Olá pessoal, esse é o terceiro caso que aconteceu com a Jennifer, que escreveu essa carta após saber que seu filho com síndrome de Down não foi convidado para a festa de um colega. Qualquer pai, mãe, sabe a emoção e alegria de um convite para celebrar a festa de aniversário que um colega traz para uma criança. A dor que eles sofrem quando se sentem excluídos, talvez ainda não sei dimensionar. Imagine encontrar o seu filho numa classe de 28 pessoas e saber que ele foi o único a não ser convidado para a festa de um colega. E a razão por ele ter síndrome de Down. Eu parei, refleti e fiquei sem saber o que falar para o meu filho, que escutou os colegas conversando sobre o assunto e me perguntou no sábado se ele iria na festa de um amigo. Por que será que no século XXI, praticamente, essas coisas ainda se repetem? Tentei entender, tentei refletir, tentei me colocar no lugar dos outros pais. Por que será que isso acontece? Talvez, pensei eu, porque os pais jamais conviveram com uma pessoa com deficiência. e muitas vezes pensam que terá que ter um monitor exclusivamente para ele. Ou, ele quebrará alguma coisa na festa. Ou pior, ele derrubará o bolo. Por que não enxergamos uma pessoa com as suas qualidades, características, e enxergamos apenas a deficiência? Qual será a saída para isso? Tem alguma? Estou muito triste e muito desanimada com o ocorrido. Mas continuarei lutando para que meu filho seja visto e tenha oportunidades de mostrar quem ele é. Vamos parar para pensar nisso? O que isso nos faz refletir? Como pais, familiares, pais de pessoas sem deficiência. Quantas vezes nossos filhos sem deficiência, no caso eu tenho duas filhas, convivem com pessoas com deficiência. Quantas vezes a gente efetivamente promoveu algum encontro nesse sentido? E não apontou apenas para a diferença. E mostrou as qualidades, como qualquer outro ser humano. Fica a reflexão. E que, oxalá, a gente mude essa realidade juntos. Como? Na minha opinião, com atitudes. E vendo que as diferenças trazem riqueza, possibilidades. E engrandece todos, como várias pesquisas já comprovaram. Tanto as pessoas com, como as pessoas sem deficiência. Obrigado. Vamos refletir. Valeu. Tchau.